Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. E antes que eu me esqueça, um Feliz Natal abençoado para você e para a sua família. Bom, é o seguinte, hoje eu ganhei este panetone aqui da Balduco, que se chama Pandoro, ou Pandoro, eu não sei. É uma tradicional sobremesa italiana. E como eu ganhei, eu não sei quanto custa. Então eu fui pesquisar na internet, esse aqui que é de 500 gramas, deixa eu só confirmar, 500 gramas, ele varia de 20 reais a 44 reais. No site da Balduco está um pouco mais em conta, está 15,99. Então eu acredito que isso aqui seja uma delícia e é por isso que eu vou provar junto com vocês. Bom, já comecei abrindo aqui a caixinha do panetone e tem um livrinho de receitas que veio junto, olha, da Balduco, falando mais um pouquinho desse Pandoro. E veio também o açúcar de confeiteiro, para a gente colocar dentro do saquinho. E agora sim, o Pandoro. Olha, não veio amassado, veio super certinho. Então agora eu vou abrir. Já peguei um piquezinho aqui do açúcar de confeiteiro. Vou colocar aqui dentro, vou colocar tudo já, tudo de uma vez. Vem bastante açúcar de confeiteiro, viu? Pronto. Agora é só Chacoadar. Pronto. Agora vamos ver se eu não consigo me melecar, né? Pegar com bastante cuidado. E... Olha que lindo, gente! Muito bonito, né? Para o Natal, colocar umas cerejas aqui, acho que fica super bonito. Bom, agora vamos à melhor parte, que é partir aqui, este Pandoro. Deixa eu virar para cá, para ver se vocês conseguem ver. Ele é bem macio, gente, não é que nem aqueles panetones ressecados, sabe? Super macio. Olha, por dentro é só a massa do panetone mesmo, e a graça fica, acho que com a massa, né? E com o açúcar de confeiteiro. Esse aqui, então, é o livrinho de receitas que veio junto, né? Com o panetone, olha. Então, torta de maçã, tem make de pandoro, chocolate e amêndoas e a estrela de hoje, que é o pandoro. Olha, gente, como que ele é bonito. E só de olhar, a gente já vê como ele é macio, né? Então, esse aqui é o pedaço que eu cortei, olha. Bem macio e bem bonito. Hum, já estou aqui provando, gente. Hum, muito gostoso. A massa, ela lembra a massa de panetone tradicional, porém, um pouquinho mais leve. E a graça mesmo é para o açúcar de confeiteiro, né, gente? Mas lembra muito os panetones tradicionais, só que, como eu falei, com uma massa um pouquinho mais leve. Hum, mas é muito gostoso. Hum, muito gostoso. Bom, e se você ainda está na dúvida se o pandoro é uma delícia, eu super recomendo. E eu vou encerrar esse vídeo aqui, terminando de provar o meu pandoro, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.